E como é que é pessoal? Aqui pelo Kiko Rodrigues. E eu trago este lindo bebê aqui. Vamos fazer o unboxing da Playstation 4 mais dois jogos. Como vocês podem ver. Se calhar devem estar a ouvir algum barulho lá fundo. Porque é Natal. É Natal e o Natal é fantástico. Para juntarmos a família. Portanto devem estar a ouvir muito barulho. Eu acabei de cortar esta apetacola. Com o meu canhão. E vamos abrir isto. Como podem ver. Que este recurso está a sair. Isto tinha mais atrás. Vou sentar. E agora temos uma caixa branca. Sem nada escrita à frente. E atrás. Uma espécie de manual de instruções. Sei lá. Como podem ver. Vamos abrir assim. E eu não sei se estou a fazer alguma coisa de errado. Ah. É assim. E agora. E agora. Uou. Parece-me. Tem de fazer tudo ao contrario. Agora não está a ver estar. Meu Deus. Meu Deus. Não sei se vocês estão a ver. Eu estou. Isto são panfletos. Mandar as instruções. Mandar as instruções. Como é já. Uou. Ninguém esleve. Aqui temos. O poderoso. Do all shock 4. Estamos a retirar. Este saco épico. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isto é tão bom. Uou. Isto já não traz esta coisinha. Eu vou tirar já isto. Ah meu Deus. Sinto-me mesmo bem. Esperem só um bocadinho que eu vou buscar outra coisa. Fiquem aí. Eu tenho aqui. O segundo. Do all shock 4. Vamos já abrir. Agora deixem-me continuar. A abrir. O meu bebé. Temos aqui. Um cabo. USB. Temos aqui. O cabo de alimentação. O cabo HDMI. E um microfone. Ou headset. Como se pode chamar. Depois. Acho que já não há mais nada. Esperem aí. Tenho aqui mais uma coisa. Que eu sou no Shadow Fall. O jogo fantástico. E temos aqui. Oh. Deixem-me só para usar. 604. Temos aqui. Uma quantidade imensa de manuais. Vocês não devem ter visto este código. Não me viram. Ah. Estou no código. Isto é a linha de apoio ao consumidor. Tem em Espanha. E em Portugal. Ah. Depois há. Aqui. Manuais de espanhol. Mais assim as coisas. Manual do PS4. E. Agora sim. Oh. Vamos abrir. Esta coisa linda. Playstation 4. É bastante picuda. Oh. Estou logo abrindo a parte de Fior. Não sei se vocês estão a ver. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Sabe mesmo bem pegar nela. E como podem ver. Há aqui um imã. Em os seus digitais. Já está tudo marcado. Tudo marcado. Ah. Agora temos. Aqui atrás. Duas. Aqui a frente. Duas entradas USB. Depois o botão. Start. E o botão. Adject. Ah. Depois aqui de lado. Não se vê nada de interessante. Aqui atrás. Como podem ver. Temos. Ah. Umas entradas. Mas. Que vocês já devem conhecer. HDMI. Cabo de internet. Acho eu. Internet. O que é assim. Isto é um. Parece-me um cabo USB. Mas. Não estou a conseguir ver bem. Vocês é que estão a ver. Ah. Depois. De aqui de lado. Tem mais umas coisas escritas. Mas. Nada de especial. Ok. Vamos passar. A segunda fase. Que é. Abrir. O. DualShock 4. O segundo. Ah. Ok. Nem preciso da faca. Ok. Estou a abrir isto. Vou botar a botacola. E não traz preço. Mas isto custou 60€. É lá. Ok. Ok. Olhem o que é isto. Mais um. DualShock 4. Não traz mais nada. Não traz mais nada. Acho que isto. Veio. Com ele. Mas mais nada. E agora temos. O DualShock 4. Como podem ver. Com até o botão share. Botão options. Este é carácter. Estas coisas. Vamos passar. Vamos passar a terceira fase. Do nosso unboxing. Que é. A abertura. Destes joguinhos aqui. Wow. E não sei se estão a ver. Mas isto traz uma fita. Que diz PlayStation 4. Muito bom. Estão muito bons estes jogos. E agora. Alright. Killzone Shadowfall. Os jogos do conteúdo. Acho que é todo mesmo. Elástico. Killzone Shadowfall. Isto é a parte de trás. Isto é a parte da frente. Wow. Isto é o disco. Tem pouquinhas coisas. Só tem. Depois tem aqui isto. Tem. Depois aqui umas. A publicidade. Que eles vão no Scenario. E depois tem aqui assim umas coisas. E tem. Uma assinatura de PlayStation Plus. Segundo o que diz. Ok. Vamos tentar despechar isto. Agora vamos abrir o. Metrafield 4. Que não traz nenhuma fita. Vamos cortar assim. Aqui a volta. E. Vamos abrir o jogo. Rapidamente. Vou tentar. Ser rápido. Olhem. É tudo o mesmo. Não há nada de jeito. Depois. Temos o FIFA. Ok. Ah. Vamos abrir aqui. O nosso cifazinho. Ah. Vamos abrir aqui. O nosso cifazinho. Ah. E. Outra coisa. Eu vou vos trazer. Sem qualquer duvida. Gameplays. Do PlayStation 4. Ao canal. Vale a ver. Tem aqui o FIFA. É lá. O jogo já saiu. Mas olhem. Fá 14. Outra coisa. E também o tenho. Mas isso vai ser num unboxing à parte. Ah. A edição de colecionador. De Assassin's Creed 4. Ah. Pronto. Vou gostar. Vamos acabar só um unboxing com isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vou pô-lo mais rápido. Conseguir. No Youtube. Vou fazer o aplausio. Ah. E sabes o que queria dizer isto? Um Feliz Natal!